Eu quero que você abra a sua Bíblia por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 20 e 21, se puder projetar aí na nova Almeida atualizada, Filipenses 3, vamos ler primeiro o verso 20 e depois o 21. O apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero tomar esses dois versículos como o nosso trilho no qual nós vamos caminhar hoje. Quando eu olho para as Escrituras, para o Novo Testamento, eu vejo diferentes tipos e estilos de mensagens. Você vai perceber em Atos 14 que Paulo e Barnabé decidem voltar visitando as igrejas que haviam sido plantadas no meio dos gentios e eles decidem fazer esse trajeto de volta com um propósito, fortalecer o ânimo e a fé dos discípulos. Há mensagens que o objetivo é fortalecer a fé e o ânimo. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus dirigindo aquelas cartas às igrejas da Ásia no Apocalipse, nós vemos que se existe no meio disso uma linguagem de encorajamento, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, também existe mensagem de confronto. Ele chama essas igrejas ao arrependimento em aspectos distintos dentro do contexto de cada um. Então, esse outro tipo de mensagem também é parte daquilo que temos no ensino neotestamentário. Eu sei que hoje em dia, em muitos lugares, parece que de alguma forma o volume foi crescendo e ficou tão comum as chamadas pregações expositivas, trabalhar em cima de um texto e detalhando ele. Mas muitas vezes nos esquecemos que existem outros modelos de pregação. Quando você pega a pregação de Pedro em Atos, no dia de Pentecostes, quando você vê a pregação de Estêvão em Atos, capítulo 7, quando você vê as pregações de Paulo ao longo de Atos, a maioria deles não tinha só uma mensagem de encorajamento, nem só uma mensagem de confronto e nem só uma mensagem expositiva. Normalmente, eles tinham a capacidade de vir percorrendo toda a escritura e montando também uma visão geral. O mesmo apóstolo Paulo, que escrevendo aos coríntios, fala que os que são crianças na fé precisam de leite, enquanto que os maduros precisam de alimento sólido, o mesmo assunto que vai ser abordado na carta aos hebreus, ele também, nas suas epístolas, nem por isso, deixava de trabalhar conteúdos doutrinários. E como igreja, nós precisamos de todos esses tipos de mensagem. Eu senti Deus tratado de um assunto que já há pelo menos dois meses eu estou com essa mensagem pronta e eu tinha uma data para pregá-lo, que era hoje. E eu quero compartilhar com você o que eu vou chamar aqui a partir da declaração de Paulo, o que Paulo resume nesses dois versículos de Filipenses 3, 20 e 21. Eu quero chamar de o ápice da redenção. A palavra ápice significa clímax, significa apogeu, o ponto máximo, o cimo, o cúmio, o ponto mais alto. Pode colocar aí essa ideia também de desfecho, de conclusão. A obra da redenção está em andamento. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa expressão até o dia de Cristo Jesus fala do dia da vinda de nosso Senhor. Mesma declaração que Paulo está fazendo aqui, quando no verso 20 ele diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. O que significa a ideia e o conceito de aguardar o Salvador? É uma mensagem bíblica clara, forte, específica, importante, que diz respeito à vinda ou ao retorno de nosso Senhor Jesus. Em Atos no capítulo 11, logo depois de Cristo ressuscitar, passar 40 dias com seus discípulos, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, diante dos olhos dele. Logo depois de concluída essa sua ascensão, assunção, se você preferir, o registro bíblico que em Atos 11 diz assim, estando eles, está falando dos apóstolos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A primeira mensagem dada à igreja, logo depois que Cristo sobe aos céus, é do jeito que ele foi, ele volta. Então imagina se a cena fosse filmada, e nós temos Cristo sendo assunto aos céus, uma nuvem envolveu, desaparece dos olhos dele. Imagina se o filme fosse passado ao contrário, assim será a sua vinda. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens, as mesmas nuvens que o ocultaram, vão permitir que ele se manifeste e revele, ele será visto novamente. Aliás, a Bíblia diz que ele subiu do Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias, com profecias messiânicas sobre o tempo do fim, fala que o Senhor pisará exatamente no Monte das Oliveiras. Então, eu ouço dizer que ele não apenas vai voltar do jeito que subiu, mas ele volta no lugar exato de onde saiu. Essa mensagem a respeito da vinda de Jesus, ela é largamente repetida no Novo Testamento. Quando você olha os ensinos e as parábolas de Cristo, quando você vai percorrendo as epístolas, não só com o termo, falando da vinda do Senhor. Às vezes, as expressões usadas são a revelação do Senhor, a sua manifestação, o seu dia, o dia da sua vinda. E você percebe que esse volume leva o assunto para além de informação. Ele já entra na categoria de ênfase. Portanto, é algo importantíssimo. Agora, nós precisamos entender por que há uma promessa de vinda e do retorno do Senhor. Porque é justamente por ocasião do seu retorno que aquilo que ele começou será concluído. A razão pela qual a Bíblia diz que nós estamos aguardando o Salvador não significa que não houve nenhuma expressão de salvação até agora, mas significa que o desfecho da salvação está reservado ao dia do seu retorno. E é muito importante que a gente entenda isso. Então, eu gostaria de começar, em primeiro lugar, abordando essa ideia de que a vinda de Jesus ainda está relacionado com a salvação. Vamos falar do desfecho da salvação. Eu quero explorar, em segundo lugar, a ideia de nossa pátria está nos céus. O que é essa pátria celestial? O lar que nos aguarda. Para só então, em terceiro lugar, falar dessa última ênfase que Paulo apresenta aqui em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz, quando fala a respeito de Cristo, vindo a quem aguardamos e diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por que há uma necessidade que os corpos sejam transformados no dia da vinda de Jesus? Isso, na verdade, é o que nós podemos classificar como o desfecho, o ápice da redenção que está em andamento. Então, hoje, a intenção, a direção que eu tenho de Deus é compartilhar com vocês, que ainda que não necessariamente uma forma extensa, nos ajude a montar um quebra-cabeça, nos ajude a entender começo, meio e fim, principalmente o fim, já começo e meio, a gente costuma falar mais disso do que do fim, do desfecho dessa obra de salvação. Então, a respeito disso que eu quero que a gente converse. Há uma certa resistência da parte de alguns grupos atuais em relação ao assunto da vinda de Jesus. Quando eu era garoto, quando eu era criança, até ainda a fase de adolescência, se falava muito a respeito da vinda de Jesus, se pregava muito nas igrejas, se cantava a respeito dessas coisas. Por alguma razão, esse assunto começou a ser colocado de lado e eu diria que chegou ao ponto de ser quase que abandonado e esquecido. Alguns exageros talvez contribuíram, porque muita gente resolveu colocar na Bíblia um versículo que não está lá. Mil passará, dois mil não chegará. Muita gente ouviu isso e jurava que estava na Bíblia, de tanto que ouvia falar. Então, muita gente, quando se aproximou a virada do milênio, começou a estabelecer datas para a vinda de Jesus, começou a estabelecer prazos, falar de determinados sinais e como as coisas não aconteciam e nunca vão acontecer de acordo com a previsão de ninguém. Jesus disse que a respeito do dia da sua vinda, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos no céu, nem mesmo o filho, embora particularmente acredito que Jesus falava da sua condição humana, no momento, ele diz, mas somente o pai. Se isso sempre foi mantido em segredo, e parte do que nós podemos chamar do propósito é que o dia da vinda fosse mantido em segredo, porque é só você ver, já dois mil anos de histórias se passaram, mas desde a primeira geração da igreja, se aguarda a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele queria que nós vivêssemos na iminência do seu regresso. Ele queria que nós vivêssemos ansiando e aguardando algo que a gente não sabe quando vai acontecer. Outro dia alguém falou, eu não consigo entender essa lógica. Falei, troca o assunto da vinda do Senhor pelo dia da morte e o dia da partida. Você não sabe quando vai acontecer. Alguém disse que todos nós estamos em uma fila com a senha na mão esperando chegar a vez e o número ser chamado. E a verdade é que em algum momento nós seremos chamados. Alguém também disse que esse é o único tipo de fila que ninguém briga pelo primeiro lugar, aliás faz questão da vez, não fica à vontade, pode ir na minha frente. Mas a verdade é que vai acontecer. E nós não sabemos, salvo raras exceções que alguns parecem ser avisados pelo Senhor, nós não sabemos quando vai acontecer. Então a gente tem que viver pronto. Se você me perguntar hoje, pastor Luciano, o Senhor está pronto para partir? Pronto. Não significa que eu queira partir nesse momento. O apóstolo Paulo dizia, eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas ele fala para os irmãos da igreja de Filipe, mas por causa de vocês, eu quero ficar mais tempo na carne, eu quero ser frutífero. Ele, em outras palavras, está dizendo, o céu pode esperar. Agora, o fato de estar pronto não significa que eu desisti da vida. eu estou cheio de planos, eu quero poder fazer muita coisa para Deus, mas, né, eu ouvi, aliás, uma frase do Ryan Bonk, antes dele partir, alguém dizia para ele, você não vai se aposentar, você já está com a certa idade, ele dizia, eu quero ser que nem aquele Boeing na hora da decolagem, enorme, que no final da pista ele está na maior velocidade. Eu quero dar o melhor de mim até o fim, o máximo possível. eu sou desses que quero produzir. No entanto, eu preciso viver pronto. É uma orientação bíblica, né, e quando nós entendemos isso, talvez olhar para essa prontidão em relação à vinda do Senhor não seja nem um pouco diferente, talvez não, eu diria com certeza, não é nem um pouco diferente do que estar pronto para uma partida que nós não sabemos quando pode acontecer. Agora, se estar pronto para a morte não significa desistir da vida, estar pronto para a vinda de Cristo e ansiando o seu regresso, também não significa desistir, de sonhar com aquilo que Deus vai fazer na Terra. Porque hoje em dia alguns grupos que começaram a enfatizar uma teologia que ao meu ver é importante, que é uma igreja vitoriosa, que vai cumprir o seu papel, porque durante muito tempo a mensagem de alguns grupos sobre a vinda de Jesus era, olha, nada disso aqui vale a pena, vão desistir de tudo, nós estamos indo embora mesmo e parece que eles não estavam determinados a ser uma igreja conquistadora. Agora, se houve um grupo que errou em anos passados, nós não podemos dizer que a era apostólica era assim. Enquanto eles estavam dizendo nossa pátria está nos céus de onde aguardamos um salvador. O mesmo Paulo que dizia isso dizia também eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aliás, quem entende o que é o retorno do Senhor vai viver em função disso de tal maneira que até a sua produtividade será diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, de alguma forma, resgatar essa parte da verdade bíblica de uma igreja triunfante fez com que alguns grupos jogassem fora a importância da vinda do Senhor. Quando falamos da vinda do Senhor não se trata de desistência, de escapismo ou fuga, como dizem alguns, porque na verdade quem fez a promessa da vinda foi Ele. Então, se existe algo errado em esperar a sua vinda, então, a pessoa, consciente ou não, ela está dizendo que Deus é que se equivocou no plano. As mensagens bíblicas nos mandam viver aguardando o dia da vinda de Jesus. e nós precisamos entender o porquê disso. Então, vamos fazer esse desenho rápido. Em primeiro lugar, nós falamos da ideia de que a salvação não terminou, ela apenas começou. Citei Filipenses 1, 6, aquele que começou em nós a boa obra, há de terminá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, Ele também os confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, preste atenção lendo o Novo Testamento e você vai perceber o volume de informação que fala sobre a maneira que nós precisamos viver o tipo de conduta relacionando isso com a vinda de Jesus. Você vai surpreender. 1 Tessalonicense 5, 23. E o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro por completo. Qual ser inteiro? Ele diz, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Há uma salvação em andamento. Uma obra foi começada, ela ainda não foi concluída, ela será concluída por ocasião da vinda de Jesus. Ela começa com a sua primeira vinda e ela será concluída com o seu retorno. Um dia, alguém me perguntou, pastor, me tira uma dúvida. Ele falou, às vezes eu estou lendo a Bíblia e quando eu leio sobre salvação, eu fico meio confuso sobre o tempo da salvação. Ele falou, tem textos que conjugam salvação no passado. Tem textos bíblicos que conjugam a salvação no tempo presente. Mas tem textos bíblicos que conjugam no tempo futuro. Isso é verdade. Em Romanos 8, 24, a Bíblia diz, na esperança, fomos salvos. O interessante é que ele está falando da esperança do que não terminou, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, fomos salvos. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz que nós seremos salvos. A mesma Bíblia diz que fomos, diz que seremos. Em 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz que nós somos tempo presente e salvos. Aí ele falou, eu fico confuso, qual é o tempo certo? Eu falei, todos eles. Falei, não, pastor, tem que ser um ou outro. Falei, um ou outro se você pensasse que a salvação acontece num único momento. Se você entende que ela é um processo e que uma parte já aconteceu, ela é passada. Uma outra parte ainda está acontecendo, essa outra parte é presente. E uma outra parte ainda vai acontecer, essa última é futuro. Salvação porque é um processo. Ela tem o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. É por isso que na teologia se repete comumente uma frase onde a gente diz fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Quando a gente entende esse desenho é mais fácil compreender essa progressão de que o desfecho da salvação vai acontecer na vinda de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Quando isso aconteceu? na sua primeira vinda. Então assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então tirar pecados é o assunto que ele veio resolver na primeira. No entanto, ele vem salvar quem está esperando a sua vinda, porque o que ele começou tirando pecados na sua primeira vinda tem desfecho na sua segunda. a obra da santificação, assim como a salvação, porque ela é um dos aspectos da salvação, ela também tem tempo passado, tem tempo presente e tem tempo futuro. E quando nós começamos a entender esse desenho, o reconhecimento de que há uma salvação em progresso, uma obra redentora em progresso, então nós começamos a compreender que existe algo a ser terminado. Antes de falar daquilo que precisa ser terminado, eu quero fazer uma breve menção sobre a pátria celestial. Porque Paulo, além de dizer que aguardamos o Salvador, ele fala nossa pátria está nos céus. E aqui nós temos outro aspecto importante que não pode ser ignorado. No livro de Hebreus, no capítulo 11, na chamada galeria dos heróis da fé, nós lemos o seguinte, eu vou ler dos versículos 8 a 10. Pela fé a Abraão, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus chama Abraão para sair do meio dos seus familiares, ele diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante. O senhor está dizendo para ele, enquanto você vai, eu vou sinalizando. E esse chamado diz respeito a Canaã. Agora o texto continua e diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que você lê de forma clara em Gênesis é só a promessa de Canaã. Essa era a terra prometida. Mas quando chega na terra prometida, a Bíblia diz que ele peregrinou por ela, não apenas sua geração, mas tanto Abraão, Isaac, seu filho, Jacó, seu neto, todos viveram dessa forma. E aqui ele toma algo que não é explícito no Velho Testamento. Ele toma como uma mensagem figurada e diz o seguinte, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quando ele chega na terra da promessa e não se estabelece construindo casas, construindo cidades, mas vive como um nômade, um peregrino, entenda-se. A Bíblia estava dizendo que ele entendeu que a promessa, a verdadeira promessa, não era uma terra geográfica, é um lugar que Deus tem para cada um de nós. E o autor de Hebreus diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, eu li do 8 ao 10, agora eu vou ler do versículo 13 ao 16 de Hebreus 11, para que a gente veja o que a gente pode classificar aqui do efeito colateral dessa espera de quem aguardava algo mais. O texto diz todos estes morreram na fé, está falando dos patriarcas, não obtiveram as promessas. Se você olhar só Canaã, as três primeiras gerações obtiveram. Depois Jacó desce com os seus familiares para o Egito, eles vão ficar mais de 400 anos, então essas outras gerações não, mas as três primeiras viram. Então, quando a Bíblia está dizendo não obtiveram as promessas, não está mere e simplesmente falando de Canaã, está falando de algo mais abrangente. Ele diz, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifesto estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, se algo que norteou a fé desde os primeiros patriarcas e Abraão é chamado de o pai da fé, porque embora nós não sejamos da sua linhagem natural, a Bíblia diz que ele é o pai de todos aqueles que creem e nós precisamos entender que a sua fé, como diz Romanos 4, serve de modelo para nós. Havia um posicionamento onde mesmo vivendo um aspecto terreno do cumprimento da promessa, ele dizia, eu não ouso limitar o que Deus tem para a minha vida, só esse aspecto momentâneo e terreno, eu vou olhar e enxergar aquilo que é eterno. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que isso é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra versão diz os mais infelizes. Muitas vezes eu percebo um evangelho nesse tempo de modernidade ou pós-modernidade que parece enfatizar apenas uma qualidade de vida melhor aqui na Terra. Gente, se existe bênção de provisão, de proteção, de cura, de intervenção, é lógico que nós vamos crer e buscar isso, mas nós não podemos fazer do que era efeito colateral o propósito. O verdadeiro propósito da minha e da sua fé é único. Em 1 Pedro 1,9, a Bíblia diz, aguardando o fim da vossa fé, o objetivo final, a salvação das vossas almas. Paulo estava dizendo, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos os mais infelizes. Aliás, gente que de alguma forma cria essa fantasia de que parece que vai encontrar o paraíso aqui costuma se frustrar. O apóstolo Paulo diz, de uma forma muito clara em Romanos, no capítulo 8, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que será manifesta em nós. Ele está dizendo, porque nós aguardamos algo muito melhor do que o que podemos experimentar em Deus aqui tem algo muito melhor nos aguardando. Ele está dizendo, nós vamos aguentar o tranco, nós vamos aguentar a perseguição, nós vamos aguentar provas e tribulações, não vamos desistir de Jesus. Agora acredito que a razão pela qual a fé de muita gente hoje em dia é frágil é porque eles não vivem em função do que a Bíblia chama de uma viva esperança. Eles não estão sendo movidos pela eternidade. Eles não estão de olho naquilo que nos aguarda. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia nos chama de peregrinos e foraceiros. Da mesma forma como Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas agiam, se comportavam como nômades. Eles estavam dizendo, nós estamos aqui de passagem, vamos usufruir disso, vamos impactar o lugar onde passamos da melhor forma possível, mas esse não é o nosso lugar de permanência. Quem está entendendo, diga amém. E quando você olha para o ensino bíblico, começando de Jesus, a oração de Cristo, a oração sacerdotal de João 17, ele diz o seguinte, orando ao Pai pelos seus discípulos, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A orientação bíblica sobre a gente não estar enraizado, preso, as coisas dessa terra é muito clara, mas de alguma forma nós começamos a criar adaptações no evangelho. Começamos a acreditar que se tem benção material é quase como se possuir alguma coisa nessa terra fosse o supra-sumo do que Deus pudesse fazer por nós, por mim, por você. Gente, essa nunca foi a mensagem bíblica. Jesus estava dizendo que a gente deveria estar de olho e a gente tesourar no céu e não aqui na terra. Eu comentei isso dias atrás aqui de um irmão que um dia falou para mim, pastor, eu te admiro, você é uma pessoa tão sem ambição. Eu falei, você está enganado, filho, nossas ambições são diferentes. Você ambiciona construir algo terreno. Eu estou ambicionando construir algo eterno. Então, não acredito que Deus estava querendo que nós não tivéssemos ambições. Ele queria as ambições corretas e de junte tesouros no céu. Quando eu e você partimos dessa terra, nós não vamos levar nada conosco. A Bíblia diz nada trouxemos para esse mundo e nada daqui podemos levar. Não importa as tentativas dos faraós ao longo da história de ser enterrados com muitos tesouros. Os tesouros foram sendo descobertos. Foram usufruídos por outros. Nunca os acompanharam. Certa ocasião visitei o museu do Cairo no Egito e pude presenciar parte, apenas uma pequena parte, dos tesouros que foram descobertos na tumba do faraó Tutankamon. Ou Tutankomon, para alguns, para facilitar. Eu chamei de Tuta. Como se fosse um amigo. Agora, é impressionante aquilo tudo. Gente, não vai, ninguém leva junto. Agora, sabe qual a única coisa que você vai levar quando partir? O livro de Apocalipse diz no capítulo 14, no versículo 13, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor para que descansem das suas obras porque as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você levaremos dessa terra quando apresentarmos-nos diante de Deus é aquilo que nós fizemos principalmente para ele em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos voltar a ser a igreja que tinha essa mentalidade. Se eu olho o livro de Atos, os caras eram proibidos de pregar o nome do Senhor, eram presos, açoitados, eram mortos e ninguém parava porque de alguma forma ele estava olhando e dizendo produzir impacto nessa vida não é estar amarrado a ela, é construir a eternidade, é trazer a mentalidade do céu, é ser movido pela eternidade. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 30 e 31, ele diz, mas também os que choram sejam como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuísse e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele porque a aparência desse mundo passa. O que que significa possuir como se não possuísse? Deus não está dizendo que você não pode ter posse, mas ele está dizendo não se prenda, não viva preso essas coisas. A gente se utiliza do mundo, trazemos o nosso sustento, podemos usufruir uma boa vida, mas ele diz, seja como se não utilizassem. Em outras palavras, que o seu coração esteja nisso. por quê? Porque precisamos ter uma mentalidade de produzir impacto, viver da melhor forma possível, mas de não nos prendermos nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia uma pessoa veio fazer chacota sobre o fato de estar falando de partimos para o céu. Ele chegou para mim e falou, o senhor sabe que no fim das contas não vai morar no céu. Eu falei, como é que é? Eu falei, Paulo diz, nossa pátria está nos céus. Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo. e você vai dizer que não existe. Ele falou, não, eu só quero dizer que o céu vai mudar de lugar e vir para a terra. Ele estava citando Apocalipse 21, 2, que diz, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu falei, criatura, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo do céu eu não estou falando de geografia. Quando eu era criança eu ficava em crise porque eu pensava, o meu céu está nessa direção, mas o céu do japonês está na outra, na direção oposta. Aí eu ficava perguntando, onde que está o céu? A Alissa, minha filha, quando tinha 3 anos de idade viajou pela primeira vez de avião, pediu para Kelly que queria sentar na janela e a Kelly via ela olhando, olhando, olhando para fora depois que o avião tinha decolado, acho que imaginou que ela estava só admirando as nuvens e ela falou, mãe, onde está? Ela falou o quê? Ela falou, Jesus, não estou vendo Jesus nem a casa dele porque a criança ficava imaginando, ele está no céu. Ela diz, agora eu estou no céu, será que eu vou ver? Eu falei, eu não estou falando de um lugar geográfico. A palavra de Deus essa cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém, da qual Deus é o arquiteto e construtor e quando chegar o momento de desfrutarmos dela, a Bíblia diz, ali não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá maldição, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas. Eu falei para ele, criatura, eu não estou falando de um lugar geográfico, não importa se essa dimensão extraordinária descerá e se estabelecerá na terra. É lógico que isso vai acontecer. A Bíblia diz que no desfecho de todas as coisas com a vinda do Senhor, Ele vai destruir céus e terra, Ele fará novos céus e nova terra. Haverá uma redenção plena que alcança não só o homem, mas toda a natureza. Mas falei para ele, quando estou falando a respeito do céu, não diz respeito ao nível de altitude onde o lugar está, mas de uma dimensão eterna, onde viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém aí. Então, quando você entende uma salvação em andamento que envolve esse desfecho de um lugar como destino, você precisa entender por que é que na vinda do Senhor é que haverá essa mudança e por que Paulo está mencionando que Ele vai transformar os corpos da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em Romanos, no capítulo 8, Ele fala a respeito de sermos glorificados. Depois de dizer que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta, Ele também usa a expressão que nós seremos glorificados. Esse termo na teologia nós usamos para falar da transformação que aguarda os nossos corpos. Então, vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, depois de falar que a natureza geme, o apóstolo Paulo diz e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, se tem um aspecto futuro da salvação que ainda não aconteceu, é chamado de a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? Ele fala isso logo depois de por duas vezes falar primeiro da glória que em nós será manifesto. Ele já tinha dito em Romanos 8,11 que o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo também vai vivificar os nossos corpos mortais. Ele fala da glória que em nós será manifesto. Ele fala de sermos glorificados e aí ele chega no verso 23 falando da redenção do corpo. Tudo isso é uma coisa só. Quando isso vai acontecer? Na vinda de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se puder projetar isso, jogar na tela aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 13 até o 18. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Deixa eu fazer uma pausa. todo mundo comenta e quando eu falo todo mundo eu estou falando de gente que não partilha ainda a nossa fé mas que por alguma razão participa dos nossos velórios de gente dos nossos que ama o Senhor Jesus e partiu e dizem como os velórios de vocês são leves e diferentes. Parece que vocês não sofrem não têm o desespero que outros e eu digo não mesmo. Nós temos uma certeza e a Bíblia está dizendo que se a gente não entender a verdade a respeito dos que dormem sinônimo para quem já partiu e está com o Senhor nós vamos ser como os demais que não têm esperança. Diferente deles nós temos uma esperança. Você pode dizer amém? Verso 14 Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele de Cristo quando? Quando ele voltar nós já vamos ler isso trará na companhia dele os que dormem e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo nenhum precederemos os que dormem porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem perdão ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor portanto consolem uns aos outros com essas palavras Paulo dizia um crente não pode ser como os demais que não tem esperança eles conversavam e falavam dessas verdades desde o início da fé de cada um e por alguma razão nós temos crentes hoje em dia que nem sabem que vai acontecer uma ressurreição dos mortos no final Hebreus capítulo 6 quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo dos fundamentos princípios elementares inclui entre os seis princípios que aparecem lá a ressurreição dos mortos agora além do grupo que não sabe nós temos aqueles que sabem mas não fazem ideia de porque precisa acontecer a tal da ressurreição ela é o desfecho da redenção ela é a conclusão daquilo que o Senhor começou e porque que então essa glorificação do corpo ou essa redenção do corpo como diz Paulo é tão importante eu quero lembrar que assim como a salvação tem o aspecto passado presente e futuro santificação porque salvação e santificação são assuntos que estão tão vinculados que se misturam também tem esse aspecto passado presente e futuro ano passado nós tivemos uma conferência onde eu ministrei por três horas numa noite falando do impacto da santidade e nós trabalhamos a doutrina da santificação dizendo que tem uma santificação inicial na conversão tem uma santificação progressiva que nos leva além daquilo que Deus fez na conversão em 2 Coríntios 7 1 o apóstolo Paulo diz aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor então se ela se aperfeiçoa é porque ela progride tem mais a Bíblia diz nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor então chamamos isso de santificação progressiva mas isso não é tudo existe uma santificação final quando ela vai acontecer nesse momento a glorificação dos corpos agora para que a gente entenda porque que é uma progressividade de santificação por trás disso nós precisamos entender e eu quero rapidamente resumir aqui o Evangelho quando falamos do Evangelho nós precisamos entender porque a Bíblia começa lá em Gênesis com a criação e a queda se você não entende o que aconteceu na queda do homem no início você não entende a necessidade de um salvador depois em 1 Coríntios 15 Jesus é chamado de um último e de um segundo Adão pensa num assunto que me incomodava quando eu era garoto adolescente comecei a ver essa analogia porque eu sou parte de uma geração que tinha mágoa do Adão porque toda vez que a gente perguntava para um pastor porque tanta desgraça na terra por causa do pecado aí eu pensava quem que abriu a porta para o pecado Adão eu me imaginava imaturo como adolescente chegando no céu juntando os bró dizendo vão dar uma coça no Adão porque ele azarou a nossa vida aqui na terra Romano 5.2 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo através do pecado a morte e a morte passou a todos os homens então vamos lá no início porque se você não vai no início você não consegue entender os desdobramentos quando foram perguntar para Jesus sobre divórcio e novo casamento citando o que Moisés falou durante o tempo da lei Jesus para e diz assim vamos voltar lá no início nunca leste o que foi dito a respeito do primeiro casal quando Deus disse vai o homem deixar pai e mãe se unir a sua mulher os dois vão se tornar uma só carne o que Jesus está dizendo se você quer entender o propósito volte na origem ele diz na origem nós entendemos isso Moisés deu uma exceção por causa da dureza do coração não foi assim no início não será assim depois e Jesus começa a desenvolver uma visão abrangente em relação ao que as escrituras ensinam sobre o assunto eu creio que nós precisamos pensar a mesma coisa me incomodava chamar Jesus de Adão mas nós precisamos entender quem foi Adão Adão era um cabeça de raça Adão era o que nós podemos chamar de uma matriz reprodutora era o primeiro de muitos na criação há uma lei Deus falou isso por vegetais para os animais falou para o homem que cada um reproduza segundo a sua espécie então cada um deles iria gerar seres semelhantes a si como que Deus fez o Adão queria gerar outros semelhantes a ele a Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem conforme a sua semelhança qual era o plano de Deus antes da criação gerar seres semelhantes a ele na terra ele faz um Adão parecido com ele alguém que comunga no mais profundo nível agora quando Adão pecou ele não apenas se isolou e se separou de Deus no sentido pessoal quando o pecado entrou o pecado maculou deformou aquela matriz reprodutora e a partir do momento em que o pecado entra como que ele se espalhou a toda a humanidade pela reprodução agora que o homem o primeiro homem se torna um pecador por natureza ele começa a reproduzir seres semelhantes a ele é por isso que no Salmo 51 você vai ver a declaração de Davi pelo Espírito de Deus esse que eu nasci em iniquidade em pecado me concebeu a minha mãe isso é o que na teologia nós chamamos do pecado original Salmo 58 3 diz os ímpios se alienam desde a madre desde que nasce profere mentiras olha para os filhos aqueles vocês já tiveram esse privilégio de gerá-los quando nasce a gente olha diz são os anjinhos você não precisa ensinar o que é ruim eles aprendem sozinhos o que é bom vai dar um trabalho enorme ensinar por quê? porque a propensão a viver o errado já está dentro deles numa natureza corrompida e depravada então a humanidade viveu uma reprodução em série totalmente fora do plano de Deus por que Jesus é chamado de o outro Adão? eu gosto quando a Bíblia chama de o último Adão porque ele veio para cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu gerar seres semelhantes a Deus nessa terra essa é a essência do Evangelho Romanos 8 29 diz que aquele que Dantes conheceu também nos predestinou para que nós fôssemos conformes a imagem de seu filho Jesus o tempo todo o Novo Testamento vai falar de sermos transformados na imagem do Senhor Jesus porque ele vem cumprir o que o primeiro Adão nunca cumpriu então Jesus não veio só perdoar a gente dos pecados que a gente um dia tinha cometido livrar a gente da condenação do fogo do inferno ele veio fazer uma coisa mais abrangente nos transformar para que a semelhança de Jesus a gente reproduzisse a imagem de Deus na terra e qual era a fórmula? ele diz para Nicodemos se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus nem entrar Nicodemos olha e pergunta para o Senhor lá em João capítulo 3 o Senhor está querendo dizer que eu vou entrar no vento da minha mãe separido dado a luz de novo Jesus olha para Nicodemos a Bíblia não diz isso eu na minha cabeça imaginando Jesus balançando a cabeça Nicodemos Jesus diz o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito o que é que Jesus está dizendo para Nicodemos Nicodemos eu não estou falando de você entrar no vento da mãe para ser gerado de novo se isso fosse possível apenas ia repetir um loop ia ficar repetindo a mesma coisa ali ele cada vez que nascer de novo segundo a carne ele nasceria do jeito que nasceu a primeira vez com a natureza adâmica e pecaminosa Jesus diz o que é nascido a carne é carne e reproduz o primeiro Adão que é natural o que é nascido do espírito é espírito e vai reproduzir a imagem do segundo último Adão que é espiritual agora quando você nasceu de novo você se tornou participante da natureza de Deus 2 Pedro 1 4 agora onde a natureza de Deus se instalou no seu espírito porque o novo nascimento é espiritual agora quando você converteu o seu espírito desencorporou desencarnou e saiu vagando por aí sozinho não então a nova natureza de Deus está dentro do seu espírito ela está presa dentro de uma gaiola chamada corpo que tem uma velha natureza e quando você se converte alguns não demoram um, dois, três dias outro dia um falou não pastor eu levei uma semana para descobrir que a velha natureza ainda estava lá eu falei está no recorde filho a maioria de nós vai descobrir que apesar de viver mudanças drásticas o anseio e o desejo por coisas erradas ainda está lá e o problema de muita gente que dizia é que quando ele começa a lidar com essa inclinação ao pecado ele começa a deduzir eu acho que eu não me converti eu acho que eu não fui transformado e desiste o que ele não entende e outro dia eu estava explicando isso falei você nasceu do primeiro Adão recebeu a imagem do primeiro Adão aliás a Bíblia diz assim como trazemos a imagem do que é terreno traremos a do celestial quando você converteu você não deixou de carregar a velha natureza mas você recebeu uma nova aí alguém me disse outro dia mas pastor qual o lucro se eu recebi a nova e não perdi a velha eu falei não fale essa bobagem quando você só tinha a velha ela te governava agora que você tem a nova pela nova você pode subjulgar a velha e controlar a velha natureza é isso que a Bíblia diz quando ela fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne há uma guerra de natureza então qual foi o primeiro nível da santificação que eu e você vivemos na conversão santificação inicial nós somos libertos da condenação do pecado significa que o que a gente já tinha feito de errado foi perdoado nós somos justificados inocentados agora na santificação progressiva nós somos libertos do poder do pecado qual é a diferença na primeira a gente foi limpo do que já tinha feito de errado na segunda nós podemos não errar Paulo escreve aos romanos diz o pecado não mais terá domínio sobre vós nós não seremos governados como éramos aqui nós podemos vencer o pecado em vez de ser vencido por ele é um segundo nível mas nós ainda estamos em guerra com a velha natureza agora na santificação final na glorificação do corpo nós seremos livres da presença do pecado essa natureza pecaminosa finalmente será erradicada e arrancada de nós é por isso que há necessidade de uma transformação do corpo como o pecado entrou e se espalhou no mundo pela carne foi assim que Adão o propagou e aí você vai entender porque Romanos capítulo 8 versículo 3 diz isso Deus fez enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne porque Deus na pessoa de Jesus tem que se fazer homem porque o pecado tinha que ser julgado na carne porque tinha que ser julgado na carne porque entrou foi disseminado se espalhou pela carne então ele tem que se fazer homem e mesmo não tendo pecado ele vai sofrer na carne a condenação do pecado e qual é o desfecho disso tudo é o dia final onde na transformação Deus vai arrancar e erradicar o pecado de nós e da nossa natureza e aí que nós vamos entender primeiro aos coríntios capítulo 15 logo depois do versículo 45 ao 49 falar do primeiro do último Adão de trazer a semelhança de Jesus nós chegamos no verso 50 eu vou ler do 50 ao 54 eu peguei vocês de surpresa mas se der projeta esse texto também primeiro aos coríntios ele não pode herdar o reino de Deus ele diz nem a corrupção herdar a incorrupção onde está a corrupção? na carne onde está a incorrupção? no reino de Deus em outro falado ele está dizendo nós não podemos entrar no reino de Deus com esse corpo que carrega a velha natureza corrompida 51 eis que vou lhes revelar o mistério nem todos dormiremos sinônimo de morte mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta lembra de 1ª Tessalonicenses 4 ele diz aqui a trombeta soará os mortos restarão incorruptíveis e nós pressupondo que estarão vivos nesse dia seremos transformados porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte Hebreus 10,13 diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés e o último é a morte um dia alguém perguntou mas pastor Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? eu falei a dele a nossa ele vai vencer quando nós ressuscitarmos esse é o grande desfecho da redenção quando a morte que entrou por meio do pecado e se instalou ela será removida você lembra daquele texto de João capítulo 11 que diz que Jesus vendo Lázaro morto chorou lembra desse texto não é o único que fala que Jesus chorou tem um texto em Lucas tem um Hebreus mas esse texto sempre me deixou intrigado eu dizia por que Jesus chorou? ele diz antes quando Lázaro ainda está enfermo ele diz que Lázaro iria morrer mas ele diz que ele iria ressuscitar Lázaro então ele sabe dos desdobramentos Jesus não chega lá pego de surpresa com a perda de um amigo como a maioria de nós fomos pegos de surpresa nesse dia com a partida do pastor Francisco ele sabe não só que a morte iria tocá-lo mas ele sabia que iria ressuscitá-lo então tecnicamente não existe motivo para choro porque Jesus está olhando um amigo que morreu mas sabe que vai trazer o amigo de volta depois de pregar aqui em agosto aquela série de mensagens que eu chamei de a teologia das lágrimas eu acabei sentando e escrevi um livro inteiro a respeito disso deve sair agora no início do ano pela editora Mundo Cristão como Deus transforma a tristeza em alegria eu estava meditando nesse choro de Jesus aparentemente sem motivo e de repente eu comecei a perceber que Jesus não está chorando a perda do amigo que ele vai trazer de volta a bíblia diz que Jesus se comoveu profundamente nas suas entranhas eu creio que Jesus está olhando a consequência do pecado manifestada através da morte eu creio que ele está sentindo a dor que todos nós temos que sentir quando lidamos com a morte com a perda de entes queridos o pecado trouxe danos enormes mas ao mesmo tempo ele sabe que tudo que ele vai passar suportar e enfrentar vai colocar um ponto final nisso tudo e nós precisamos entender essa perspectiva bíblica quando chegamos a esse grande desfecho de incorruptibilidade a morte terá sido vencida então a bíblia diz não vai ter mais morte não vai ter dor não vai ter maldição não haverá mais choro Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima nós precisamos entender esse grande desfecho que nos aguarda é algo extraordinário então na santificação inicial fomos livres da condenação do pecado na progressiva somos livres do poder do pecado eu vou falar mais sobre isso ano que vem ano que vem parece estar longe tem uma mensagem chegando chamada graça transformadora mas precisamos entender que também na santificação final nós seremos livres da presença do pecado quando a gente consegue entender esse desenho e viver como essa igreja do primeiro século vivia nossa pátria está nos céus de onde aguardamos um salvador vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual a sua glória o impacto no nosso estilo de vida é enorme um dia desse uma pessoa falou ah pastor vai ficar falando do futuro o que é que isso muda o meu presente eu falei muita ignorância é sua dizer isso no mínimo em relação ao que a bíblia ensina porque quase sempre que a bíblia está falando do que nos aguarda no futuro ela mostra como isso pode e deveria mudar nossa conduta no tempo presente então me deixe ler alguns textos Filipenses capítulo 1 versículo 10 logo depois de dizer que o que começou a abóbora em nós vai terminá-lo ele diz assim para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo eu gosto de dizer que a santificação progressiva é uma preparação para a vinda de Cristo para a santificação final depois ele diz o apóstolo João diz lá em 1 João 3 versos 2 e 3 ele diz amados agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou troca e manifestou aqui por um sinônimo não se revelou ainda não descobrimos o que haveremos de ser irmão pensa que coisa extraordinária ser filho de Deus herdeiro de Deus todas as maravilhas que está por trás disso João está dizendo agora nós somos filho tem coisa melhor vindo por aí tem um upgrade uma atualização outro dia um empolgou demais falou para mim nós vamos ser a quarta pessoa da trindade falei menos mas a Bíblia está dizendo que o melhor está por vir aí depois ele diz assim sabemos que quando ele se manifestar ele Cristo e se manifestar e se revelar está falando da sua vinda seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é a conformação final com a imagem de Cristo acontece só na vinda do Senhor que é o ápice da redenção aí ele diz o seguinte e todo o que tem essa esperança nele purifica-se mesmo assim como ele é puro quem entende que a sua vinda é o desfecho de um projeto de redenção entende o dano que o pecado trouxe o que custou para Deus nos livrar dele nos livrar pelo menos temporariamente depois de forma progressiva andando em vitória até esse desfecho onde o pecado será erradicado ele consegue entender o propósito de pureza de Deus e diz não preciso aguardar o dia final da plena santificação para então começar a levar as coisas a sério a bíblia diz purifica-se a si mesmo assim como ele é puro quem tem nele essa esperança que o grande projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a ele e por mais que não sejamos perfeitos nessa vida nós temos que chegar naquele dia final o mais perto possível desse lugar de perfeição por último lugar segunda de Pedro capítulo 3 e aqui eu já estou concluindo eu vou ler dos versículos 11 a 13 uma vez que tudo será assim desfeito ele está falando da destruição da terra no formato como conhecemos e de uma restauração plena inclusive na natureza porque como eu disse antes santificação não é só para o homem a redenção não é só para o homem é para toda a criação ele diz uma vez que tudo será assim desfeito vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa esperando e apressando a vinda do dia de Deus eu vou repetir não, na verdade mais do que repetir eu vou pedir para você repetir comigo diga comigo o seguinte vocês devem ser pessoas não, não, não com empolgação gente levanta o volume aí né e diga diga de novo aí vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa esperando e apressando a vinda do dia de Deus depois ele diz assim por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos os elementos se derreterão pelo calor nós porém segundo a promessa de Deus esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça então tinha alguém que me diz pastor é possível apressar o dia da vinda do Senhor falei de acordo com a Bíblia sim mas não tem um dia e hora certo no sentido de um Deus presciente que já conhece o que vai acontecer sim o que nós precisamos questionar é o que é necessário para que isso aconteça Jesus nos apresentou um paralelo que muitas vezes é ignorado e disse que assim como foi nos dias de Noé assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem nós temos um paralelo a pergunta é o dilúvio tinha data marcada para acontecer não eu aprendi quando criança na escola bíblica dominical só crente raiz que frequentou a escola bíblica dominical a maioria hoje não sabe nem o que que era isso né eram as nossas classes onde a gente se reunia para aprender Bíblia antes do culto porque a gente entendia que só o culto não era suficiente para toda a carga doutrinária necessária e eu aprendi quando criança que quando Gênesis 6.3 Deus diz que os dias do homem serão 120 anos antes de anunciar o dilúvio que então Noé tinha 120 anos para terminar a arca essa conta não fecha porque a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos Deus fala com ele em algum momento depois do ano 500 da sua vida nós não sabemos qual mas seus filhos já tinham nascido o dilúvio foi no ano 600 da sua vida você não tem os 120 anos quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos o texto diz assim meu espírito não agirá para sempre no homem porque é carnal o homem vivia até antes do dilúvio quase um milênio nós temos várias pessoas nas genealogias do início que passaram dos 900 anos quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos ele está reduzindo a duração da vida tanto que depois do dilúvio Noé a duração da vida vai despencando rapidamente ninguém mais vive tanto tempo Moisés que vive essa medida cheia dos 120 anos escreve no Salmo 90 que a vida do homem é 70 quando muito 80 anos e o que passa disso é hora extra quer dizer a Bíblia diz cancer infato em outras palavras Deus baixou uma segunda vez o tempo de vida pela falta de resposta do homem aquilo que ele oferecia então não tinha um dia certo pré-determinado para que o dilúvio acontecesse não quando o dilúvio aconteceu quando a arca foi terminada no dia em que ele termina no dia em que tanto as pessoas seriam salvas como os animais entraram a Bíblia diz que Deus fechou a porta e o dilúvio começou quando que o dia da vinda do Senhor acontece quando nós como igreja terminamos a missão que nos foi dada Jesus diz em Mateus 21 falando de Israel e da igreja dos gentios ele fala de um primeiro e um segundo grupo de lavradores diz que o primeiro falhou não entregou os frutos então ele tirou a vinha deles deu um segundo grupo e Jesus diz assim e esses entregarão os frutos a igreja nasceu debaixo de uma palavra de vitória de que ela vai entregar os frutos tem gente que acha que a gente fala da vinda de Jesus por escapismo para não ter que trabalhar e não entregar os frutos não o Senhor vem quando nós terminamos a nossa missão só que a Bíblia diz isso nós podemos apressar como? nos dedicando mais a ele agora não só quando a arca ficou pronta o dilúvio veio mas vou deixar uma figura só para deixar a cabeça de alguns pensando a Bíblia diz quando o dilúvio veio a arca com os que são salvos sobe Deus faz uma faxina de juízo embaixo e quando o dilúvio se vai a arca desce para um novo tempo de vida na terra isso para mim é uma das figuras do arrebatamento a igreja sobe Apocalipse fala de um juízo nessa terra e a igreja volta depois eu sei que as pessoas tem posições distintas com a cronologia dos eventos da vinda quando é arrebatamento quando é tribulação e normalmente eu não costumo gastar tempo tentando dizer que isso é importante mas se existe uma coisa que nós vamos entender é que embora o Senhor na sua presença saiba o dia e a hora que nós vamos terminar na nossa perspectiva a Bíblia está dizendo nós podemos apressar quem vive a verdadeira expectativa da vinda do Senhor não vai se trancar com a mentalidade escapista vai viver para estabelecer o reino de Deus sabendo que nós estamos aqui de passagem e o que conta é a eternidade isso norteou aquela primeira igreja que incendiou o mundo da época eu não aceito ver gente pregando hoje em dia e dizer que ficar esperando a vinda do Senhor vai paralisar a igreja se nós entendemos o que é isso vai mudar completamente o nosso estilo de vida e aliás banalizar o assunto a vinda de Jesus como se fosse uma coisa qualquer é demonstrar uma grande ignorância da doutrina bíblica porque será o desfecho da redenção essa primeira igreja que trabalhava trabalhava esse mesmo Paulo que dizia nossa pátria está nos céus que dizia eu trabalhei mais do que os apóstolos eles também diziam o tempo todo uns para os outros maranata essa expressão vem do aramaico maranata significa nosso Senhor vem o tempo todo eles estavam dizendo o Senhor o Senhor voltará nós podemos apressar sua vinda vamos dar o nosso melhor então se eu e você entendemos o panorama da redenção o que nos aguarda nós não vamos nos prender aquilo que é terreno não significa que você não pode possuir mas é possuir como se não possuísse não significa que você não vai usufruir do mundo mas é como se não usufruísse é estar completamente desapegado é estar focado e movido pela eternidade e por esse grande desfecho glorioso que nos aguarda cada vez que eu penso a redenção do corpo ainda não se estabeleceu plenamente mas eu tenho recursos para vencer até lá meu coração se enche de ânimo dizendo quando o Senhor voltar eu quero estar o mais perto possível daquele alvo eu quero honrá-lo um dia e você vamos estar diante do Senhor se a gente juntou não juntou tesouro aqui se a gente foi não foi gente famosa ou reconhecido se a gente foi não foi gente culta qualquer coisa que as pessoas possam valorizar demais até às vezes nessa vida lá não vai ter importância nenhuma o que vai fazer a diferença é quando eu e você olharmos para trás e nos lembrarmos de toda a dedicação mesmo em meio a provas e dificuldades tudo aquilo que empenhamos às vezes com sangue suor e lágrimas para servir o Senhor a gente vai dar uma olhadinha para trás a gente vai olhar por sorriso no rosto de nosso Senhor pronto a dizer servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor e nós vamos dizer valeu a pena valeu a pena uma igreja que entende isso vai se mover de uma forma diferente que Deus nos ajude a entender e corresponder com essas herdades em nome de Jesus você recebe essa palavra em nome de Jesus amém 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 amém